Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você do blog é portaepaulomarcial.blogspot.com Estamos aqui na Praia da Costa, na sexta-feira de 4 de janeiro de 2018 Uma bela ornamentação ainda de Natal está funcionando Olha que árvore de Natal bonita, gigante aqui Olha lá, olha lá Muito bonita, né? Olha aí, não é que é bonita? Olha aí, olha aí Olha aí Pra você do blog é portaepaulomarcial.blogspot.com facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio Xalão É, mas... Jesus Vamos ver aqui É só entrar lá que você vai verificar a cara do Papai Noel Olha que bonita árvore Olha as carinhas do Papai Noel Aqui tem mais três Olha, bonito, não é? Xalão, a paz é Cristo Jesus Pra você que acessa o blog é reporterpaulomarcial.blogspot.com Facebook.com.br Paulo Maciel Da Rádio Xalão Praia da Costa Olha aí Bacana, né? Uh-huh